Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin aí de um novo pacote, cara, que é o pacote de tarefas Bioluminescência, que, cara, eu ainda não sei o que eu achei. A skin que vem nesse pacote é mais uma skin, é mais um recolor. Confesso que esse recolor não ficou feio, ficou bem legal, mas é pra uma skin que eu não gosto, cara, que é o gelatinoso, porém, aqui agora no seu formato gelatiluminoso, que é isso aqui, cara, é o gelatinoso bem mais dark, porém, ele tem algumas coisas passando aqui por dentro, cara, me lembra um céu, algo bem nessa pegada aí, eu não sei exatamente o que seja, se não um fundo do mar, sei lá, mas tá bonito. Pelo menos ficou bonito, apesar de eu não curtir muito o gelatinoso. A mochilinha dele é a carapaça cintilante, essa mochila, assim, eu sempre gostei muito e nesse estilo aqui ficou linda demais. E, por último, ele tem aí as suas picaretas, que são as laminilesmas, que são as mesmas picaretas também, porém aí agora nesse novo formato. O único item original dele que eu não tenho é a picareta mesmo, então só vou poder mostrar pra vocês aqui a nova. E também tem aí os V-Bucks, né, que vem, que são mil V-Bucks, se eu não me engano, a gente já dá uma olhada ali nas tarefas também. Então, aqui as tarefas dele, é com objetivo diário, como sempre, cara, padrão, e se eu não me engano são mil V-Bucks mesmo, caso eu esteja errado, eu falo aí mais pra frente no vídeo, mas é mil V-Bucks, tenho quase certeza. Então, precisa concluir tarefas diárias, cara, todo dia entra aí e conclui três tarefas diárias que você vai concluir e vai ganhando os V-Bucks, são cinco dias, então é só ir fazendo aí. Enfim, quanto aos acessórios, cara, eu nem separei nada porque o pacote não estava aparecendo na minha loja, demorou muito tempo pra aparecer, já são aqui 9h48 e ele não estava aparecendo até o momento, eu estava vendo ali nos sites e tal, ele estava aparecendo apenas na Sony e aqui não, então por isso o vídeo vai sair aí um pouco mais tarde, mas de qualquer forma vai sair. Então, é isso aqui, cara, esses são aí todos os nossos itens do pacote e quanto à loja de hoje, deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês também, veio esse novo pacotão aqui do Candy Wing, os únicos itens que eu não tinha dele era a picareta e esse emote e eu paguei 200 V-Bucks por eles, cara, eu gosto muito desses pacotes, então achei bem legal, se você já tem itens ali o pacote acaba sendo bem baratinho. Tem aí algumas outras coisinhas na primeira aba do destaque, o doceiro voltou aí pra quem curte, eu pretendo comprar ele até o final do evento só pra ter mesmo, porque eu não acho ele muito legal. Na segunda aba do destaque o Comando Ártico e na diária tem aí duas skins, uma picareta em envelopamento e dois emotes. Fora isso, tudo o que já estava na loja normalmente. Vale ressaltar também que o pacote não apareceu pra mim dentro do jogo, só consegui comprar pelo launcher da Epic, então dá uma olhada lá que talvez ele já esteja lá. Enfim, antes da... Antes da gente ir lá pro jogo, dá uma olhada aí no nosso pacote Bioluminescência, cara. Vale lembrar, se você for comprar o pacote ou até mesmo qualquer outro item na loja, tem muita coisa na loja, ainda tem coisas pra vir e não apoiar ninguém, não sabe quem apoiar, considera usar meu código, CódigoMarcontes, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Se me ajudar muito a continuar gravando, você me motiva e me deixa feliz demais, sem gastar nada a mais por isso. E caso você queira, cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é isso aqui, cara. Vamos lá pro jogo, dá uma olhadinha aí nesse novo gelatinoso. Pronto, mano, cheguei aqui. Essa é a nova skin do gelatinoso em game, cara. Ai, cara, a skin do gelatinoso, ela já é feia, né, cara? Ninguém gosta dele, é uma skin ali, cara, esquecidona. Poucas pessoas gostam mesmo dele e eu praticamente nunca encontrei alguém usando, ou até mesmo alguém dizendo que gosta dele. Então é uma skin um pouco complicada. Eu tenho um ponto aqui, cara, a skin é feia. Mas, se eu for escolher entre o gelatinoso original e esse aqui, esse aqui tá mais aceitável do que o outro. Eu achei até que ok, ele me lembra algo ali meio fundo do mar, até mesmo um céu ali, uma pegada meio galaxy. Então eu achei legal, apesar de ser uma skin que, na minha opinião, é muito feia. Mas ok, vamos falar aí dos pontos dele. E vale ressaltar que muitas das coisas que eu disser aqui vai servir também pro gelatinoso original. É óbvio que não na questão de cores e tal, porque o outro é extremamente chamativo. E esse aqui ele já é mais discreto, mas muitas das coisas servem, porque é exatamente a mesma skin, só que com outra cor. Então, sobre ser discreto ou não, isso não serve. Esse daqui sim é extremamente discreto, porque ele se resume basicamente no preto. Ele tem alguns poucos detalhes ali em colorido. As partes ali do corpo dele, onde tem algo que fica em contato com ele, ficam laranjas, pode ver ali na bota. E essa bolsa que ele usa, que agora não dá pra ver por conta da mochila, mas essa bolsa que ele usa, ela fica laranja em todo o contorno ali onde tá encostando nele. Mas, no geral, a skin é basicamente inteira na cor preta, então é tranquilíssima de se usar. Movimentação. Ele inteiro é um corpo sem roupa, então não tem muito o que se mover. Na cabecinha dele ali, ele tem esses tipos de algas, eu acho. É algo assim, mas é a única parte dele que se movimenta. E também não é muito, cara, é uma movimentação aí bem simples, não tem muito o que comentar. A mochilinha dele, na minha opinião, é o único item realmente legal desse pacote, porque eu já gostava muito da mochila original. Ela tem cores bonitas, ela fica legal em várias skins, apesar de ser uma mochila bem grande, sim, muitas das skins que você colocar, vai ficar um negócio gigantão ali nas costas. É uma mochila muito legal e, na minha opinião, essa daqui tá linda demais, eu gostei bastante dela. E como eu falei, ela é, sim, bem grandona, não na questão de espessura. Quando você estiver olhando de lado ali, mirando, por exemplo, ela não é grossona. Mas, olhando assim a skin num todo, fica um negócio muito grande nas costas dela. Mas, ok, vamos falar aí agora da picareta, cara. A picareta são dois peixinhos ali, não sei exatamente que peixe seja esse, mas são dois peixes, um em cada mão. Ela funciona de forma normal, como qualquer picareta dupla, ela tem aqui um rastro que solta algumas gotas ali de água na cor preta. E o impacto é num tipo de um brilho laranja, como esse brilho laranja que tem ali quando encosta nela, né, cara, onde pega ali, fica laranja. E quanto ao som, é um som de movimento misturado com algo molhado, bem simples, mas ok, cara, vamos dar uma olhada aí com mais detalhes. Cara, ok, é uma picareta diferente, não vou dizer que eu gostei, como a original também. Eu nunca gostei da original, tanto que eu nem tenho ela, a não ser que tivesse algum pacote, algo assim. Mas eu nem tenho, eu nunca fiz questão de comprar. Pra mim é uma picareta extremamente estranha e, apesar de ser uma skin extremamente difícil, um conjunto num todo extremamente difícil de combar, eu creio que tem ali pelo menos uma picareta mais legal de se usar com ele do que a própria dele. Envelopamento, segue na mesma pegada, é muito difícil encaixar qualquer coisa com ele, então, separei quatro aqui pra gente ver se fica legal. Em primeiro lugar, eu coloquei esse aqui, daquelas skins do Festa Royale, que se aproxima com o estilo dele, cara. É uma base preta com algumas listras coloridas, da mesma forma ali que ele, então, achei que ok, dá pra usar. Na escopeta, coloquei esse aqui que... Cara, esse aqui se aproxima mais ainda dele, eu também não me lembro o nome. Mas esse daqui tá igualzinho a ele, cara. É uma base preta borrada com algumas cores que ficam passando ali no fundo e, quando você atira, brilha. Esse daqui eu creio que seja um dos melhores pra ele. Coloquei esse daqui também, que é... Cara, me esqueci o nome. Acho que é a marca nebulosa, algo assim. Eu acho esse envelopamento lindo, mas na mão dele não ficou tão bom quanto eu achei que ficaria. E, por último, tem aqui o Nebulaico do Game Awards, que foi gratuito. Também ficou muito legal. Pra mim, o melhor foi esse outro aqui, que eu não me lembro o nome agora, mas quando a gente for ali no inventário, eu dou uma olhadinha e falo pra vocês. De qualquer forma, ficou muito legal. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na visibilidade da skin. E, como eu falei, tudo que eu disser aqui na visibilidade, em alguns outros pontos, vai servir perfeitamente pro gelatinoso original, porque é a mesma coisa. Então, o corpo dele, apesar de não ser um corpo padrão ali de skin masculina ou feminina, é um corpo normal. Ele não é gigantão, não é muito pequenininho, não é musculoso. É um corpo normal. Então, não vejo problemas. Mirando, cara, na parte do ombro dele não tem nada que polua. Pescoço ele não tem, porque ele já tem a cabeça direto ali. Na parte da cabeça ele é, sim, um pouquinho poluído, cara. Tem a cabeça maior que o normal. Tem várias algas saindo ali em cima. Eu vou dizer que a visibilidade dele é boa. É ok, dá pra usar aí tranquilo. Achei sem problemas. E a mochila, mirando, ela não te dá problema algum, mas ela é bem grandona ali normalmente, né? Então, mirando, eu achei a visibilidade dela aí excelente, sem problemas. Vamos agora tirar a mochila dele, né? Pra gente dar uma olhada ali com mais detalhes na movimentação, apesar de ser a mesma coisa que o gelatinoso normal. Prontinho, mano! Voltei aqui, esse é ele sem a mochila. E aqui vocês conseguem ver bem aquilo que eu falei, né, cara? É como se aonde encosta algo nele ficasse quente ou algo do tipo. Então, ali onde encosta a bolsa fica bem vermelho ali. Mesma coisa na perna dele, na bota dele. Então... É um detalhe aí. Ok. E o nome desse envelopamento aqui é confete, cara. Eu já olhei ali. É confete. Ficou muito legal na mão dele. É um envelopamento aí de loja normal. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas movimentações aí dele. Então, começando pela corrida em disparada. Ok, normal. Ahn... Escalada. Normal também. O avanço. O avanço, ó. O atravesso, atravessada. E a escalada aqui. E por último, o deslize. Então, vamos agora dar uma olhadinha na construção pra quem joga com construção. E é isso aqui, manos. Essas são as movimentações dele. Algo interessante, cara. Eu queria muito colocar um glider pra ele. Não encontrei, mano, praticamente nada que fique legal. Como eu falei, é muito difícil. Eu não sei se essa skin tem relação com o espaço ou com o fundo do mar. Mas eu coloquei esse foguete aqui, cara, que eu achei que ficou muito legal. Tem as mesmas cores. Encaixou aí até que bem na mão da skin. Se ele não for relacionado a espaço, não vai ficar legal. Se for só algo relacionado a fundo do mar mesmo. Mas, de qualquer forma, tá aí. Achei uma ótima sugestão. Então, é isso, cara. Sem enrolar mais, vamos lá pros combos com ele. Prontinho, manos. Voltei aqui. Agora, bora pros combos aí com o nosso Gelate Luminoso. Cara, é uma skin extremamente difícil de se combar. E não só a skin, como a mochila. A picareta é muito, muito chato de combar. E quase nada fica legal com ele. Então, apesar dele ter umas mínimas cores ali passando pelo seu corpo. Os combos resumem apenas no preto. E dependendo algumas coisas no laranja. Porque, como eu falei, ele tem alguns pedaços ali do corpo dele em laranja. Então, cara, com alguma coisinha ou outra, fica legal. Então, enfim, sugestões de picareta é seguir aí também a mesma linha do que eu falei. Tentei colocar ali picaretas mais escuras. Alguma coisinha azul, alguma coisinha laranja. Tem ali algumas opções legais. Mas, como eu falei, é bem difícil de combar. Então, bora lá pros combos aí com ele. Começando pela série das sombras. Eu coloquei aí a Paradigma Sombrio. Achei ok. Dá pra colocar ali algumas mochilas das sombras. Mas, no geral, sei lá. Da DC, eu coloquei o Estarro e o símbolo de Chiruta, do Adão. Das arícones, tem aí a porquinha de Halloween. Muito legal, cara. Isso aqui é difícil não ficar legal. Da Lenda dos Jogos, tem aí a Polka. Da Estranha, na skin do Destiny. Achei ok. Tá bem ali na pegada mais fundo do mar dele. E da Marvel, eu coloquei a Estrela do Arauto, do Surfista Prateado. Agora, mochilas normais. Aqui é a segunda visão do Mira Morta. Tem aqui a Matéria Escura, do Voyager Sombrio. O laço do Orsinho aqui não pode faltar. Tem aqui também a Gaiola de Ferro, do Corvo. Coloquei também aí o Buraco Negro. Achei bem interessante com ele, por sinal. A Altitude, do Zenith. Tem aqui também a Vórtice Cúbico, da Rainha do Cubo. Coloquei também aqui Água, Viva Lunar. Como eu falei, se ele for relacionado a Fundo do Mar, fica legal. Asas de Sombras, aí, do Sombro Oculta. Tem aqui também a Bolsa da Gatuna, da Patife. A própria mochila dele. Coloquei também aí o Cefas. Ficou muito legal, cara. Dá pra usar tranquilo com ele. Tem aqui também o Pinguinho, do Manchado. Coloquei a Cubista, da Assassina do Cubo, se eu não me engano o nome dela. Tem aqui também a Flor Universal. Acho que é Luz Eterna o nome da skin. É a outra versão da Astral. Aquela Astral Laranja. Tá aí, ficou sensacional nas costas dele. É uma das melhores que você vai encontrar. Tem aqui também a Estrela Brilhante, da Astral. Coloquei a Eco Mochila Galáctica, do Joey. A Contraplaca, aí, do Cobalto. Também achei ok. A cor é próxima. Tem aqui o Portal do Além, do Fantasma. Nas duas cores. Vai ficar legal. Vai do seu gosto. Serpente Safira, da Charlotte de Verão. Coloquei também a Suturina, da Renda. Tem aqui as Asas do Sol, da Ave do Sol. E eu recomendo apenas o estilo laranja, nesse caso aqui. A Cascudinha é a mochila do Gelatinoso original. E como eu falei, cara, eu acho essa mochila muito bonita. Ela tem três cores muito legais. A que eu mais gosto é essa arco-íris aqui, que combina muito bem com várias coisas. Então, é uma mochila que eu curto muito. E eu gostei demais dessa nova versão. A Colônia Espectral não poderia faltar também. Ficou muito bom. Tem aqui o Comando Coral, do Peixoto de Batalha. Achei que encaixou muito bem aí também. A Coração Trevoso, da Mina Metaleira. Também ficou aí bem bonitinha. Coloquei aqui a Encerrar o Jogo. Do Osso Otávio, né? Osso Otávio, o nome dele também é muito bom. Tem aqui o Espírito do Cristal da Eteria. A Pedra de Fenda também gostei bastante. E por último, a guitarrinha e o violãozinho, né? Do Salvador, bem legal. Enfim, esses foram os combos aí com o nosso Gelate Luminoso. E a mochilinha que eu mais gostei foi a Flor Universal. Ficou, mano, maravilhosa nas costas dele. Agora, vamos lá para os combos com o Casco, né? A mochilinha dele. Então, começando aí das sombras, eu coloquei o Artilheiro Noturno. Mas, num todo, vai servir para qualquer uma delas. Mas é que essa daqui é a que eu mais gosto, eu acho que é melhor de mostrar também. Então, ficou bem legal. Da DC, tem aqui o Sanguinário. Achei ali ok. Da série Icones, coloquei o Travis Scott. Nesse estilo dele danificado, tem vários detalhes em laranja ali queimando. Então, achei que ficou muito bom. Da Lava, coloquei a Renegade, mas vai servir em qualquer uma. Vai da sua preferência. Da Marvel, tem aí o Motoqueiro Fantasma. E do Star Wars, a Fennec, também achei ok, porque ela tem laranja. Agora, skins normais. A Guerreira Galaxy foi uma que me chamou a atenção. Até dá para usar com outros Galaxy. Mas, eu gostei bastante com ela. Imaginária ficou legal por conta do laranja. Tem aqui a Vanguarda Escura. Serve um Voyager Sombrio também, que vai ficar muito bom. Coloquei a Artilheira de Gengibre. Tem que ser no estilo Pegando Fogo, cara. Eu achei que ficou bem melhor do que o original. E serve também para a sua masculina. Tá aqui a Brasa. Ótima opção. O Deimos, apesar de ter ficado ali legal, não é algo que eu usaria. Tá aqui também o Morro. Serve para a sua versão feminina. Aqui, ó. É Luz Estelar, não é Luz Eterna, cara. Mas, enfim, ficou lindo nas costas dela. Olha isso aqui. Ficou lindo. Uma pena que cobre muita parte da skin. É uma skin linda demais. Mas ficou muito legal aí nas costas dela. E, mano, eu paguei 300 bucks na skin aqui, cara. Por isso que eu gostei muito. Enfim, o Lorde da Ferrugem também é muito bom. Serve para o Lorde X no estilo Ferrugem. O Kodama também fica bem legal. Tem aqui o Especialista em Missão. Serve também na feminina. O Dominion serve também na malícia. Coloquei aqui também o Panqueco original, apenas no estilo Feitos Sombrios. Ou, se você quiser, aí o do Bigodinho também vai ficar muito bom. Protetor Penoso também bem interessante. Coloquei aqui o Túmulo. Serve para a Katrina também. O Ausêncio vai ficar legal apenas no seu estilo base. Coloquei também aqui o Caranguejo Real. A Faísca. E, cara, dá para você usar no estilo normal e dá para você usar no estilo Tintura. Ambos vão ficar bem legais. Está aqui a Fura Bloqueios. O nosso Gelate Luminoso. Tem aqui também o nosso Gelate Luminoso original. Já vou mostrar com mais detalhes. E duas em comuns. Está aí a Campeã e o Falcão Clássico. Também achei aí ok. Então, é isso, cara. Esses foram uns combos aí com o nosso casco, né? Do Gelate Luminoso. E a skin que eu mais curti foi a Luz Estelar. Agora, a comparação, cara. Aqui o Gelate Luminoso original. Ele tem esse estilo base. E depois a gente recebeu o estilo Gloop dele. Eu não gosto, cara. É uma skin... sei lá. Mas, enfim. Está aqui o novo Gelate Luminoso. Eu achei bem mais bonito do que o original. Então, mano. É isso aqui. Sem enrolar mais. Vamos lá para o lobby finalizar o vídeo. Prontinho, mano. Já estou aqui no lobby. Agora vou falar para vocês o que eu achei. Como eu falei, cara. O Gelate Luminoso é um skin odiado por todos. São poucos que gostam dele. Porque ele é estranho, cara. Ele é algo ali relacionado ao Peixoto. Ele usa aqui a bota que tem na picareta do Peixoto. Vocês podem ver que ele não tem duas botas. E na picareta do Peixoto a outra bota está lá pendurada. Mas, enfim. Levando em consideração aí, a skin em si não é uma skin que a galera gosta muito. Tanto que ela nem vem mais tanto para a loja porque ninguém compra. Mas, esse pacote aqui tem seus pontos, cara. Primeiramente, na minha opinião, esse Gelate Luminoso aqui com a mochila e tal é muito mais bonito que o original. Ele continua feio, mas colocando uma balança ali os dois, esse daqui dá de mil nele. É bem mais interessante. A picareta é indiferente. Eu não gostei dela. Não gosto do original. Não gostei da nova. É indiferente. Falando da skin, está sim muito mais legal. E, cara. Você ainda recebe mil V-Bucks. Eu até esqueci de conferir. Espera aí que eu vou dar uma olhadinha aqui. É, cara. Conferir aqui são mil V-Bucks. Não são mil e quinhentos. Mas, mano. Leve em consideração agora. O pacote custa 25 reais. Geralmente, esse formato de pacote de tarefa, eles sempre custam 25 reais. A gente já tem alguns no jogo. E, cara. 25 reais são só os mil V-Bucks. Então, sei lá. Você está aí. Ah, vou comprar mil V-Bucks. Aí você vai lá na loja. Você olha. Tem o pacote normal de mil V-Bucks. Que custa 25 reais. E vem mil V-Bucks. E aí tem o Bioluminescência. Que custa 25 reais. Vem os mil V-Bucks que você quer. E vem ali também um conjunto. Que é um mesquinho, uma mochila e uma picareta. É óbvio que você vai escolher esse pacote. Porque você não é bobo, cara. A skin está vindo de graça para você. Então, vale a pena, cara. Quando você for comprar V-Bucks ali. Em vez de você colocar o pacote normal. Coloca esse pacote aqui. Você vai pagar o mesmo preço. E você vai receber ali uma skin. Apesar de você não ter gostado. É uma skin a mais. É uma mochila a mais. E uma picareta a mais. Que você tem ali. Que em algum momento, talvez, você use. Se não, também está ali na coleção. Então, eu acho que independente. Vale a pena. Mesmo que a skin seja feia. Independente das ocasiões. Acho que sempre vai valer a pena esse pacote. Então, pode comprar tranquilo. Mesmo os itens não sendo tão legais. Então, é isso aqui, cara. Se você gostou do vídeo. Deixa o seu like. Se não for inscrito no canal. Se inscreve para dar. Que ela ajuda. E por último. Se você for comprar o seu pacote. Bioluminescência. Ou até mesmo qualquer outro item. Na loja de itens. E não apoia ninguém. Não sabe quem apoiar. Considera usar meu código. Código Marcones. Que como eu sempre digo. Você dá aquele apoio imenso. Gigantesco para o canal. Você me ajuda muito. A continuar gravando. Você me motiva. E me deixa feliz demais. Sem gastar nada a mais por isso. Então, é isso, manos. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho